Senhor meu Deus, agradeço por curar minhas dores, enxugar meu pranto, me dar forças para enfrentar a labuta do dia. Obrigada por me despertar para mais um dia, mais um recomeçar de semana, nova oportunidade de meus próprios recomeços. Sei que enfrentarei lutas, batalhas e alcançarei vitórias por Tua graça. Entrego, pois, todas as causas difíceis e impossíveis, também as pessoas que de alguma maneira tentam se levantar contra mim. Peço ainda que me sustente e não permita que me afaste de Ti. Obrigada por mais uma semana em Tuas mãos. Em nome de Teu Filho e nosso Irmão Jesus Cristo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Obrigada por ter assistido. Tchau. 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 Tchau.